A Prefeitura de Caratinga entra na segunda fase do novo projeto de Frente com o Prefeito. A sexta reunião para a prestação de contas e planejamento da gestão 2013-2016 para o próximo ano aconteceu na noite da última quinta-feira na Escola Municipal Miriam Angelli. Até janeiro o prefeito Marco Antônio irá percorrer por todos os bairros da cidade após a conversa ser concluída nesses locais, será iniciado o bate-papo nos distritos. Até aproveitar e comunicar que a gente vai interromper agora porque essas festividades de Natal é muito difícil você conseguir mobilizar as pessoas. Então dia 2 de janeiro a gente começa para terminar até 15 de janeiro todas as comunidades, todos os distritos. Bom, o que eu estou sentindo é exatamente isso. Como é uma coisa nova, as pessoas agora estão começando a participar nos primeiros eventos de menos pessoas e agora está lotando que as pessoas estão sabendo que o prefeito está indo mesmo. E está sendo bom porque na verdade o interessante, eles estão pontuando para a gente tudo aquilo que nós já sabemos. Mas com diferença, eles sentem o problema. Então você vê a necessidade nos olhos dele e você motiva, porque nós temos um planejamento e o governo tem que priorizar assim o que o povo quer. E às vezes você faz uma prioridade para o bairro e que a gente vê a necessidade, mas a comunidade que ele bairra que é outra coisa. Batista Nogueira, morador do bairro há 40 anos, pediu ao prefeito que haja mais investimento para a proteção dos moradores que atravessam a BR-116. No local, constantemente, acontecem acidentes com os pedestres. Eu acredito que hoje o grande desafio, inclusive dessa administração, é a mobilidade urbana. Um dos grandes problemas que nós temos aqui, inclusive no Santa Azeite, é a travessia da BR-116. Fazer uma rampa bem estruturada para que as pessoas passem debaixo do viaduto e possivelmente fechar aquele canteiro central ali para que isso aconteça. Porque são muitas pessoas idosas, nós tivemos ali diversos acidentes graves, com mortes. Então eu acho que ali já seria uma pequena solução que já ajudaria bastante o bairro. Maria Doroteia de Souza reivindicou pelo assaltamento na rua Tupi, que liga a Genor Amaro do Nascimento. Segundo ela, até o momento, nenhuma administração municipal olhou com atenção para o trecho. Ela espera que Marco Antônio possa ajudar a comunidade. Aí o prefeito esteve lá, eles olham, olham, mas passa o tempo, mas Marco Antônio prometeu, ele sentou com a gente, olhou e prometeu que vai arranjar para nós. Estou esperando, né, ele arrume, porque essa rua, ela é mais de 50 pessoas que dependem dela. Material, o meu terreiro é colocado, então quando doer uma pessoa, tem que descer nas costas, porque o carro não sobe. Rosimeire Gomes citou que a comunidade realmente precisa do assaltamento na rua Tupi, e que no local existe apenas um trecho. Ela comentou que várias promessas políticas aconteceram, mas nada foi cumprido até o momento. A reivindicação maior nossa do bairro é a ligação das ruas Tupi com a Maria Laudelina, na Genoa Mara do Nascimento, que é o único local que tem para uma compra chegar, um material de construção, um doente, né, porque é o único lugar onde o carro vai. E o muro que a gente está reunindo, veio hoje, né, através dessa reunião de Fred com o prefeito, para ver se ele possa nos ajudar a fazer esse muro que é atrás da Maria Laudelina de Jesus.